Música Olá meus bailarinos e minhas bailarinas, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje eu acho que é o primeiro vídeo que eu vou me arrepender muito de ter gravado pra vocês Que o vídeo se chama Minha Primeira Vez em Relação ao Balé, antes que vocês pensem em qualquer outra coisa Bom, eu vi esse vídeo no canal da Brê Ribeiro, eu acho que é assim o nome dela Nesse vídeo eu vou contar um pouquinho de algumas histórias, como foi a minha primeira vez em relação a tudo no balé E também mostrar fotos e vídeos que eu vou tentar achar pra vocês e compartilhar aqui nesse vídeo também Então eu espero muito que vocês gostem e bora lá o vídeo A minha primeira vez em um espetáculo, então o meu primeiro espetáculo, como eu já disse em alguns vídeos anteriores Foi em 2013 e o tema foi O Amor Está No Ar Eu vou tentar achar uma foto em grupo pra vocês, tentar colocar o vídeo e também a minha foto Sozinha com a roupa e tudo mais em relação ao tema O tema da nossa dança foi romance e que eu me lembre foram umas 18 meninas que dançaram nessa coreografia Foi muito bonita, foi o meu primeiro espetáculo, eu tava super empolgada Primeira vez que eu tava indo no palco com um grupo, dançando o balé E sério, foi incrível, foi em 2013, foi no Teatro Miguel Falabella aqui no Rio de Janeiro Eu vou tentar pôr o vídeo pra vocês, eu não prometo nada porque foi há 3 anos atrás Então eu não sei se eu vou conseguir achar o vídeo Mas se eu conseguir, com certeza eu ponho um trechinho do vídeo pra vocês assistirem Agora vamos para o meu primeiro espacá barra abertura Espacá, pra quem não sabe, é quando você abre a perna de lado, assim, uma pra frente e uma pra trás E abertura é quando você abre a perna para os lados Então a única foto que eu tenho tentando fazer uma abertura foi essa que vocês estão vendo no vídeo Que vergonha que eu estou de mostrar essa foto pra vocês Olha o meu cabelo, gente, tava todo arrepiado, né? A mão não passava de ano no cabelo, levou um susto e tirou a foto Era isso que aconteceu, eu tentando fazer uma abertura lá, né? Ó, mega alongada Só tentando mesmo, essa foto provavelmente também era de 2013 A única foto que eu tenho fazendo um espacá é a foto que vocês estão vendo agora no vídeo E ela é uma foto que eu tirei ano passado, em 2015 Porém, não tenho fotos mais antigas do que essa em relação a espacá Provavelmente eu apaguei e eu não tenho nenhuma outra foto sem ser essa de espacá Então essa é realmente a única foto, me perdoem, não é a primeira, óbvio que não Mas é a única foto que eu consegui trazer pra mostrar pra vocês Meu primeiro figurino, como vocês já viram também no meu primeiro espetáculo Foi o figurino do romance, esse aqui que vocês estão vendo, ó, rosinha com roxo Com tutu romântico, é aquele que passa um pouquinho do joelho, fica na canela Gente, esse figurino, ele é lindo, ele é muito fofo Ele é a cara de Julieta, realmente Ele tem uns fanfões aqui, sabe, assim, um aumento, assim, de princesa Com lacinho, ele tem uma flor, várias flores, assim, na verdade, uma corrente de flores E ele é um tutu romântico, e ele é rosa e roxo A minha primeira vez na ponta A única foto perdida que eu achei foi essa Deu tentando fazer um arabesque em cima da minha amiga, eu e mais uma Eu e a Raíssa e a Estela no meio E essa foi a foto mais antiga que eu achei minha na ponta Provavelmente também não foi na minha primeira aula de ponta Mas é a foto mais antiga que eu achei Eu vou pôr pra vocês a minha primeira foto Na ponta, em um espetáculo Foi quando eu usei figurino de Carmen E eu dancei A abertura do espetáculo de 2014 Que foi O melhor Natal do mundo E foi a minha primeira vez na ponta Dançando na ponta Eu representei a Espanha Na coreografia principal, mas na abertura eu dancei Com a roupa de Carmen e nós éramos manequins Eu vou tentar achar esse vídeo pra vocês A próxima foto é eu tentando fazer um retirê juntamente com as minhas amigas Porque elas estão comigo em todos os momentos de maluquice Então essa é a foto Também provavelmente foi tirada em 2013 No finalzinho de 2013 Ou início de 2014 Mas se eu não me engano foi finalzinho de 2013 Então eu tentando fazer um retirê com as minhas amigas Então foi essa foto, foi essa tentativa E a única foto que eu tenho Porque eu não sou muito de tirar foto E a gente nem podia realmente ficar tirando foto nas aulas A próxima foto é eu fazendo um arabesque Essa é realmente eu fazendo um arabesque sem estar me apoiando em ninguém Foi a primeira foto que consegui sair inteira Essa foto foi tirada em Sacoarema Quando eu fiz uma viagem E eu vi a minha sapatilha de ponta Porque eu queria dar a louca e fazer um look Vamos fazer um look Não sei, na pousada Vamos lá tirar foto Então a Amanda levou a sapatilha pra viagem No último dia da viagem eu não sabia o que fazer com a sapatilha Porque eu trouxe e ela ficou dentro da mala Eu falei assim, não Vamos pôr e tira foto na pousada E aí a Amanda foi tirar foto na pousada com a sapatilha de ponta E meu pai foi tirar pra mim E eu falei, pai, vou fazer um arabesque Na verdade vou tentar E você tenta tirar a foto também, né? Porque meu pai com câmera Não, essas coisas Mas a primeira tentativa O primeiro clique saiu essa foto Porque, meu Deus Nas segundas, meu amor Vocês não queriam ver a foto Ou cortava o pé Cortava o braço Cortava a cabeça Eu não ficava na ponta direito Enfim Essa foto foi tirada em 2015 Logo no início de 2015 Eu fazendo o meu arabesque A próxima foto é do meu primeiro solo Pra quem não sabe Eu fiz o meu primeiro solo em 2015 Onde eu interpretei o Hino do Amor De Edith Piaf E foi incrível, gente Foi o meu primeiro solo Então óbvio que a gente nunca vai esquecer Tô mostrando a foto agora pra vocês Do meu figurino Ele era muito lindo Ele era preto e rosa Como vocês podem ver Com os detalhes todos coloridos Umas pedras assim na frente Ele era realmente incrível Mas como a primeira coreografia Como o primeiro solo É o mesmo nervosismo Só que uma coreografia É o conjunto do grupo E o solo é só você Então provavelmente O nervosismo é bem maior Mas foi legal Óbvio que poderia ter sido Bem melhor Mas eu tentei dar o meu melhor E foi isso Foi o meu solo Gente, eu realmente achei Que poderia ter sido Bem melhor Eu tava com uma técnica Muito baixa Mas eu tava muito Muito, muito, muito Nervosa Eu tava dançando Em um teatro diferente Do que eu tava acostumada A dançar Então realmente eu achava Que poderia ter sido melhor Mas esse foi o meu solo Meu primeiro solo De muitos que irão vir Daqui pra frente E agora vamos A última foto E o último vídeo Gente Em 2014 Foi o ano Pra mim no colégio Porque nós temos Mostra de dança No colégio Todo ano Valendo nota E o objetivo É você criar Com a sua turma Uma coreografia Em relação ao tema Em 2014 O tema foi filmes E nós íamos dançar Uma música Com um filme E deu maior confusão E eu falei o que? Vamos separar o grupo Chamei as pessoas Que queriam sair do grupo Numa turma de Sei lá 20 meninas Só 5 vieram dançar comigo Ok, né? A fé Esperança é a última que morre Vamos tentar Fazer o melhor O tema que a gente escolheu Foi Avatar Pra quem não sabe Avatar Tá aparecendo aqui É aquele bichinho azul Gente Do filme Só que aconteceu Deu a maior treta Que vocês podiam imaginar No colégio Com a minha turma Sério Foi a maior treta Do universo inteiro E a minha turma toda Ficou contra mim Pelas tretas que deram Enfim E aí todo mundo Da turma Ficou contra Quem ia dançar O Avatar Todo mundo ficou Indo contra Falando que a gente ia perder Que a gente ia passar vergonha E tudo mais Gente Na época Naquele ano 2014 Eu falei assim Pô Avatar, né? Super diferente Incrível Eu tinha um rabo Ok Foi a primeira vez Que eu criei Uma coreografia Sozinha Gente Coreografia contemporânea De Avatar Que é uma coreografia Uma trilha sonora Instrumental Não existe nada Cantado Era tudo instrumental E eu tentei, né? Tentei Criar a coreografia E todo mundo falava Mal da gente Falando que a gente Falando que a gente Não ia ganhar E tudo mais Enfim Usamos uma roupa colada E tinha um rabo Era um macacão Gente, enorme Vocês estão vendo a foto E eu vou pôr o vídeo Para vocês também Dançamos com essa roupa E todo mundo falando Que a gente ia perder Enfim Ganhamos Em primeiro lugar Do colégio inteiro, né? E essa foi a primeira vez Que eu criei uma coreografia E foi a maior realização Foi a melhor medalha E a medalha mais merecida Que nós Eu e meu grupo Ganhamos no caso Esse realmente foi o maior mico Que eu passei na minha vida Mas foi a medalha mais merecida De todas Bom, meus bailarinos E minhas bailarinas Foi esse o vídeo Eu espero muito Que vocês tenham gostado De eu ter compartilhado Fotos e vídeos com vocês Espero que vocês tenham gostado Do conteúdo do vídeo Não se esqueçam de clicar em gostei E se inscrever aqui embaixo No canal Caso não seja inscrito E de acessar o blog www.passosdebailarina.com Um beijão E até o próximo vídeo Tchau